Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Amesports. Hoje, tal como há 15 dias atrás, novamente aqui no pavilhão gino-desportivo Tulo Repacho, da Associação Desportiva Criativa do Repacho, que hoje recebe no seu reduto aqui para o histórico Vitória de Setúbal, que nas últimas temporadas também apostou na modalidade de futsal, subiu na última temporada da terceira para a segunda divisão e hoje visita aqui o pavilhão do Repacho para defrontar a equipa de António Manaus. Meu nome é Paulo Mendonça e estarei aqui na narração de mais um encontro de futsal transmitido pela OneSports. Esta é a terceira jornada do campeonato da segunda divisão, a série P. O campeonato da segunda divisão é dividido em duas séries, série Norte e série Sul. A equipa do Repacho está no alinhamento mais a Sul, 12 coletividades. Escribem forças para ver quais são as quatro que conseguem ir à fase da subida e as restantes que depois, a posterior, irão lutar pela manutenção. Vamos então, sem mais demoras, ao lançamento das três equipas. Vamos começar então com a equipa da casa, a equipa da Associação Desportiva do Repacho. A Associação Desportiva Criativa do Repacho tem na baliza o guarda-rede já há vários anos, Maurício Dionísio, que é o capitão de equipa. Também António Maral selecionou para o 5 inicial Dom Cardoso, outro dos símbolos da equipa local de Tuquinha. Filipe Linhares e Alexandre Lopes, mais conhecido de Bruxano, compõem os cinco homens selecionados por António Maral, que no banco, como opções, tem o guarda-redes. O jovem guarda-redes, Xavier, Pelé, Tiogo Melo, Paulo Zungo, Amandio Ferreira, João Alpalhão e também Gustavo, esses últimos dois jovens da formação da equipa do Retacho, que também tem espaço no pantel de António Maral e, inclusivamente, João Alpalhão, na última jornada, apontou um dos golos da equipa do Retacho. Pessoa vez, a equipa visitante, a equipa do Vitória de Setúbal, que é treinada, como vem no grafismo, por Fernando Paiva, que no Alisa irá jogar o guarda-redes de Padreiro, também Bruno, Kivan, Miguel Garcia, Simão, Serginho, Rafael, Gonçalo Benha, Ricardo, Tiago, Luiz Fassi, Ruben Bento e Ruben Rodrigues, compõem as opções para o treinador, e Edi também faz parte da equipa, compõem as opções para o treinador técnico de Fernando Paiva. Falta diferenciar, então, a terceira equipa em campo, a equipa de arbitragem, que vem da Associação de Futebol de Viseu, o primeiro árbitro é Henrique Paiva, que será coadjuvado, então, por Rafael Silva no tronome, Filipe Almeida, que será o tronometorista. Estamos, sensivelmente, a um ou dois minutos do início da partida, numa altura que pedimos ali os cumprimentos entre as duas agraniações. Aproveito para lançar na nossa transmissão o nosso convidado de hoje, um convidado diferente, um convidado especial, o Presidente da Associação Desportiva e Respetiva do Futebol, o jovem João Belo, que já há sete temporadas a esta parte é o Presidente, vai lutando com com esforço, com dedicação e tem conseguido cimentar cada vez mais, ano após ano, a equipa do Futebol de Viseu no patamar nacional. Ele, em plano de jogador, começou no futebol, na equipa do desportivo também passou pelo bairro do Valão, em Castelbranco, no entanto, no escalão de juvenis, veio emprestar o seu contributo à sua terra para ficar, para continuar o futsal, que fez parte daquela geração que há uns anos atrás foi vice-campeã nacional no escalão de júniores, uma geração de ouro, a equipa, parte da equipa do Rotares, que na formação tem tido algumas conquistas nos últimos anos. Recordo-me, por exemplo, o South Wales, na época 21-22, campeões em juvenis, venceram também a taça de júniores, South Wales, torneio de encerramento na época passada. Enfim, há mérito, há trabalho, há qualidade aqui no Futebol, e o João é o rosto mais visível de todo o esforço que tem sido feito aqui na qualidade. João, em primeiro lugar, boa tarde, boa tarde também, agradeço-te por aceitar o nosso convite, não é normal ter um Presidente a comentar um jogo, tu também foste jogador, da equipa sénior vários anos, és um elemento que sabe do jogo em si, da leitura do jogo, será também um contributo importante para quem está lá em casa, iremos falar do jogo, iremos falar do projeto da associação discordiva do Rotares. Em primeiro lugar, João, hoje um jogo importante, um jogo em que a equipa do Rotares começou com um empate em casa, acabou por perder na semana passada diante do Amosá, que hoje a conquista dos três pontos é crucial. Boa tarde, Paulo, obrigado Adriano, porque aceito e confiado nos faz para esta parceria, uso já uma muito obrigada, uma nova dinâmica para todos os sócios que não são os representantes, não podem vir ao pavilhão, terem a oportunidade de ter uma transmissão com qualidade, como merecem também. Em relação aqui ao jogo, sim, o jogo é um jogo importante, porque quando eu lá estava dentro também sabia que era diferente trabalhar sobre vitórias ou trabalhar sobre derrotas ou sobre empates e esperamos que seja aqui hoje um ponto até virada nesta segunda divisão nacional que ainda agora começou. Exatamente. Tivemos ali, tínhamos ali em estantes atrás, junto ao Férias com o Camisola 10, com o Quinha e também a Manjo, cá está então o início da partida, vão lá apotencer à equipa do Cachos. Noinho aqui acaba por perder ali para Serginho, o Camisola 10 da equipa do Vitória de Saúde. Eu já estou fora para a equipa visitante, a equipa Sardina, que eu visito aquele padrão do Cachos, os vitorianos que têm dois empates neste arranque de campeonato. Salvaram em casa na primeira jornada a duas bolas diante da equipa do PVN e também na última ronda, na segunda jornada, a equipa Sardina empatou a quatro bolas, empatou a quatro bolas, empatou a quatro bolas diante a liberamento. Lá estou falando aqui a equipa do Cachos, acaba por perder ali o Camisola 8, Filipe Pinhaves, um dos reforços para esta temporada, o brasileiro de 26 anos de idade, que na última época jogava Nuno Órgicos. Este era um reforço da equipa do António Amaral. Seu que foi lá em Vitória de Setúbal, na sua parte defensiva, uma pressão que foi a parte do Cachos, quem estava ali para ficar em cerquinho, no entanto, o hotel acaba por sair tão a vila de fundo. Vejamos que temos que ficar por aqui vários reforços para esta temporada. Provavelmente, não fiz as contas, mas 50-50, 50% dos jogadores ficaram e há aqui outra margem, certamente, alguns fortes cirúrgicos, digamos assim. Sim, saíram quatro e cinco jogadores. Nesta divisão que estamos atualmente, já temos que ter outro tipo de argumentos e saindo quatro, também temos que nos fazer a vila, digamos assim, e tentar compensar as saídas. Temos ali, no tardoso, no entanto, o treino, o capitão da equipa do Vitória de Setúbal, onde se for só os jogadores da equipa do Trásco. Eu vou poder evitar mal dos maiores para as suas redes. Há pouco, referenciei, então, o recúdio da equipa vitoriana nestas primeiras duas jornadas. Aqui, o favor, o Trásco, no primeiro jogo, acabou por... Atenção, um audício aqui numa investida ofensiva. Agora, a pessoa irá seguir. Bom, se joga bem com os pés, eu tenho que, há vários anos, o guarda-redes, o rumo das redes, estabiliza do Trásco. Estava a dizer, a equipa do Trásco, nas primeiras duas jornadas, no primeiro jogo, impactou três bolas aqui num jogo transmitido, inclusivamente, pela Atlântico Force, que está disponível na nossa plataforma, para que possa passar destino. É indefinido, na nossa plataforma, como a criatura, atenção, Guinhares, aqui, então, vai ser assim... Vai aqui para o Trásco. Tem um sujeito, e, corretamente, acaba crescendo, sim, não, e fazer um pouco ao bom. Vamos tentar dissipar aqui pela edição, mas aqui, uma boa investida aqui pelo que se for direito, Guinhares vai à família de fundo, deu para dentro, e acho que acaba mesmo com o Zé, jogou-se de baixo, conseguiu finalizar, e a confirmar, independentemente de quem tenha feito o bolo, João, o mais importante é começar a vencer, e que agora, tentar, eventualmente, segurar esta vontade, e quem sabe, ela dá. É sempre bom começar a vencer, ameicamente, os jogadores sentem isso, e também, se ganham ou não, sempre, sempre, logo inicial, pode ser de ser de volta ao Votágio. Dois minutos de jogo, está na frente da equipa, local, Guinhares ali, a ganhar bem a linha, servir ali, depois ali, ameias, entre os jogadores da equipa do Trásco, bem-se viu, Camisola 4, o Xander Lopes, ainda terá que se aplicar na bola antes de ultrapassar a linha, vamos atribuir o gol, o Camisola 4, o Camisola 4, o Xander Lopes, jovem jogador de 23 anos de idade, na última 6 de temporada, atenção, a norma, o ferro, ali, a... Doutor direito, a resposta do Vitória de São Paulo. Olha lá, acaba por embater na base inferior do voto esquerdo de Maurício. Simão, temos a nossa, lá pronto, um disparo. Aumenta, vai-se seguir agora uma resposta da parte aqui da Sabina, vamos ver se aqui que António Maral consegue segurar-se. Essa é uma resposta, quem sabe aproveitar e conseguir o segundo gol, a fim do trabalho, havia falta de Guinhares, o Parque deixou-se chegar e seguramente que ela for assinalar a infração. Primeira forma, então, permitida por Filipe Pinhares. Então, lá, 66, fomem dentro, contra o Vitória de Estoula, tem-se de preparar ali para a exceção. Filipe Pinhares e Chano, são homens que vão confortar, então, a barreira. Gera ali, a camisola, 66, faz uma assinuação ao Ruben, vai ser Simão, bom para o Ruben. Espera ali um pouquinho, um dos bons jogadores de testa aqui para o Vitória de Estoula, tentava-se a vir aqui para a frente, para Pelega, a camisola 7, que também já se encontra na quadra do jogo. Estão as imagens do Serrano, jogadora. Teré Lopes, 39 anos de idade, aqui bem, ainda está aqui para as curvas e tem, ao longo dos anos, emprestado muito a qualidade da equipa do Ferraz, vai na sua quarta temporada. São de uma investida pouco com o Direito, ainda consegue combinar dentro das quatro linhas. Então, para falar que a batura, sem toda a linha lateral, a investida do camisola 2, Bruno, da equipa aquisitória. Mas, João Bel, estava eu a ficar aqui há pouco do Pelé, não é muito comum, atenção, vamos ver, o Maurício ali passa bem, não sei se está havido ali um toque, não é tanto ficar aqui para a equipa do Clássico, e para onde? Tupinha, pesado o esfera, disse-me, para o menor ali, Tupinha, vai para dentro, atenção, Tupinha, e o francobão, e que partida, inacreditável, por favor, da equipa do Clássico. Grande trabalho de Tupinha pelo Federal Central, deu-lhe para a direita, e a atenção é rápida, a vitória, Simão, no entanto, o Maurício, e muito bem na defesa das guerrilhas, grande defesa do guarda-eles, um jogo bastante ativo, bastante vivo nestes primeiros quatro minutos. Vamos ver o que é que resulta aqui este pontamento para a equipa do Vitória. Bom, a virada já foi o segundo, foi para o outro, foi para a faixa lateral, ficava a ser saído pela linha lateral, e estava a dizer, João, a equipa do Vitória aposta, e vários jogadores de fora, o Pelé, que é um jogador que já está cá há quatro anos, que tudo diz bem também, o primeiro que é dado a estes jovens jogadores, e alguns mais pequenos, o Pelé, que é um setor piche, que nos ajudou a ir para outros patamares, na altura, na 3ª divisão, a opção, a perseguir o caminho de complementar a equipa, que tem vindo a formação, buscar alguns gatos de fora, e se a farem também, ir para outros patamares, o Pelé foi uma das suas pessoas, então o clube está muito agradecido a ele, também ao clube, com certeza, porque penso que foi sempre muito bem tratado aqui, tanto a nível pessoal, como a nível profissional. Vireiro ali a sair fora da sua área, ali em cabeça, a corra para fora, vens tanto atrás, grande oportunidade para a equipa do Rás ter duplicado a vantagem, e alguma sorte, por parte da equipa vitoriana, aquela é quem faz a proposição do pro meio, surgiu então o Rás de Munhares, atenção, o Dino Maurício vem a sair da zona da baliza, e depois, a baliza de certo para Simão, acaba por atirar ao lado, o Pelé, o Péremelo também já se encontra na quadra de jogo, um pouquinho, estava um pouco antecipado, a bola acaba de sair da linha lateral, o Centrão de Vitória, o Pelé ali, o Diogo Meldo, dá para trás, para Maurício Dionísio, o Pelé no entanto da baliza ferro, que acabou por ir diretamente para fora, o Pelé, o Maurício Dionísio, de 35 anos de idade, vem na sua terceira época positiva, aqui em Filosoflore, o Fragio, esteve uma passagem pela Boa Esperança, atenção, o dia, estava por deixar escapar do édito, sai diretamente para fora, esteve também uma passagem pela Boa Esperança, antes tinha tido outra passagem aqui no redaço, o Fragio abriu a porta ao Maurício, para a prática do Filosoflore no nosso distrito, ele fez formação no Lamento, também no Severo, e ali a defesa de assistência, é outro gostinho também, o Maurício, que sinceramente é treinador, que recebeu de alguns colões de formação do Golf Club, o Maurício é um exemplo, a seguir, não só como desportiva, mas também pessoalmente, uma pessoa íntara, sempre soube fazer as coisas, quando saiu, quando voltou, sempre tratou as outras competições, tanto na equipa, sendo uma das primeiras escalões de formação, é da casa, das mesmas. E esse ali então é, se quer alguma assistência, com a parte do Porto Clínico, tem que ir para o Fragio, e muito calor também, aqui no Rabilhão do Fragio, que se diz, também o calor humano, se não é, é que todos os ensinos, o calor humano, da passada, é muito bom para-se. É verdade, eu digo isto muitas vezes, há coisas que só acontecem no Fragio, positivas, muito devido ao Fragio, a coisa que ainda vai entrar, bem-vindo, e isto vir ao Fragio, não é só vir ver o Fragio de Sal, é o espetáculo todo, que nós aqui fazemos, à volta disto, e também, à nossa população, estar muito unida, estarmos ao Fragio de Salto Clínico, a gente vai ao Fragio de Salto Clínico, quem não pode, quem é em casa, certamente, o telemóvel, só assim é que é possível, também continuar com este tipo de projetos, se estivermos para o mesmo lado. Entrou então, para a baliza, Xavier, o jovem guarda-redos, de 19 anos de idade, Maurício, teve de ser rendido, e a misola, gol de fios que formam-se na equipa, do Fragio, Rafa Stocker, ele marcou um dos golos, diante da equipa do Brunhosa, igualava três bolas, um livre frontal, um chamado direto de Rafa Stocker, de 5 para 3 a 2, saiu com a bola, deu ali para o lado, a bola fosse para Pelé, emédito à frente, que era um planchador, para a queda do Vitória, que acaba por não controlar ali, aquela bola dentro das partilhinhas, assim, assim, era de Ruben, Rodrigues, seis minutos de jogo, vencendo então, a equipa local, a equipa de António Amaral, com um gol obtido, por chano, um gol de dois minutos de jogo, e o Melo, traz para Maurício, se errar a sua cara lá na frente, tentava servir o, as camisas ao da 12, a bola acaba por sair do Flamengo de Fundo, o Bréu faz a investida, para aqui novamente, este é uma transmissão, do Aguantos Sports, se inscreva ao nosso canal no YouTube, de subscrição totalmente gratuita, para acompanhar, vários jogos de futebol, futebol, estamos levando atensivos, mesmo os dados que se calhar, se ficam também indiferido, na nossa plataforma, está insistindo aqui o Ed, e está ali para a direita, e também ali o Camisola 26 da Vitória, no entanto, a bola acaba por sair do lado, se diz fácil, brasileiro, fácil de 36 anos de idade, vai na sua segunda época de Vitória, e, no final, alguém me falta, o Ápio te manda ajudar, uma ideia do, do nível 1 do que está a escanecer, do nível 1 do que está a escanecer, e a vontade que eu quero deixar ajudar, é só o Paulo Zongo, o Camisola 11, vou pedir aqui a realização, a minha posição do lance, está o Paulo Zongo, então, nas imagens, ali com o Ed, ali um chega para lá, claramente, o Ed, para deixar passar em turno, aqui é uma falta, venha em seu, tem-se um aqui na direita, que é lá que vai, Fogo, Thiogo, vai trabalhando ali com o Sovo, Pelé, tenta-se abrir aqui, Rafa Stocker, vamos mesmo, vamos, 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 chamar-se a equipa, que é o que está a investir, Ruben, e acaba por perder, a equipa de vitória, novamente, então, Camisola 10, Servinho, ali para a direita, para Ruben, Vime Top Renato, remita só oito, portanto, ali, a reação da equipa, do Oficaz, dá-se a seguir, da linha de fúria, muito bem, para a vitória, Serginho, novo disparo, ali foi Rafa Stocker, também em missão defensiva, do Parque Bracante, deixa-se ser mais, mais caro, deixa-se a ser ao portador da balda, neste time, vocês, também, o Númino Cardoso, a região, a décima sétima época, é o serviço do Oficaz, praticamente, o seu, o poder de formação, que é um, um dos exemplos, que entendemos, que a formação, aqueles conhecimentos, neste patamar, esteja um canto para competir neste patamar. Então não temos que ir buscar tanta gente fora. Estamos a dar essas condições às gargõanças, que o Fluminense não pronuncia. Se eles choverem, vou coitado. Está a certeza que eles chegarão a ter este patamar já pronto, que não nos torta. Rosa, jogador de 27 anos de idade. João falou mais de 17 anos, parece um recurso de um solterano, no entanto. Ainda é um jovem com apenas 27 anos de idade. De facto, tenho dado um contributo à equipa da futaixa, lá um dos anos. E acabam por ser também o Nuno, o Maurício e o Relec. É uma parte importante para a integração dos jogadores que vão jogando logo. Mas, claro, pode ser. Hoje na casa, mostram a casa, dão os exemplos do que é que nós pretendemos aqui e das responsabilidades. Atenção ali, Maurício! Peço desculpa para dizer que o Reis volta. Mas ali uma boa investida e o Maurício fica novamente. O Maurício fica novamente ali em dificuldades, Maurício. Ali há uma investação ali do Nuno. Foi o Maurício que acabou por fugir. Cá está então aqui a repetição. E o camisola desde o Vitória, Serginho, acaba por se antecipar. Portanto, apuxado, Maurício. E tentar mal os maiores próximos anos. Mas, João, podes concluir o teu racino. Estávamos a falar do Nuno, do Pelé, do Maurício. Por isso, por dizer, em parte, desagrantam, então, para quem chegou a falar, claro, sei que isso pode indicar os da casa, digamos assim. São, que mostram os valores que nós temos, o que nós defendemos, a responsabilidade que eles dão aqui no contato e a mística que nós temos. E, devido a isso, têm um papel apreciado em relação aos outros, que são os que mostram o que é ser retaxo. E depois também há os jovens. Vemos agora o Xavier de Navaleza. Há também o Alpalhão, o Gustavo, entre outros, que também vão tendo algum espaço. E também tiveram que querer aproveitar este espaço, não é? Vão ter algum espaço. Na pré-éptica, jogaram bastante, fizeram golos. Se quiserem aproveitar e se realmente estiverem focados no processo, vão ter que ter paciência. Mas a outra deles vai chegar. Tem um remato de Stoker ali, diretamente, em seguida do Floreiro. Stoker que remata bem de longe. Eu for a perceber, de facto, num jogo diante do Brunhosa. Aqui é um disparo na direcção do veterano guarda-redes da equipa do Vitória. Padreiro. Vitreiro. Padreiro, de 38 anos de idade, que é a segunda época no Vitória. Já passou pelo Barreirense, Copa da Piedade. Também pelo Copa de Praia, com as cores do Sporting. Piedenso, no Futsal. Uns guarda-redes, nível nacional. Eles querem para que você contribua à equipa do Vitória de Setúbal. Será que estamos praticamente a meio da primeira parte? Como vê no grafismo, a equipa local vai vencendo por uma bola a zero, um golo madrugador. Sou bastante ativo, com várias oportunidades de parte a parte. Rafa, se qualquer que faz aqui a reposição. Eu para nono. Maurício vai dar ali espaço para jogar também. Mas essa é mais uma opção. Devolvam no Mercadozo. Trabalha bem. Aqui temos a nova nova da equipa local. Mândio. Também ele já na clara de jogo. Também foi ao outro dos gols diante da equipa do Corinhoso. É uma oportunidade para a equipa do Vitória de Setúbal. Vamos ver aqui, então, a definição. Ali numa escola parada. Rafa Stocker, ali no excelente gesto artístico. Podreiro, com uma grande defesa, evitou o segundo. Rafa Stocker, está feito em segundo. Complicatório a Rafa Stocker. Ele tinha ameaçado a instantes atrás. Mas para a segura de Podreiro. Agora, Podreiro não conseguiu defender. Não conseguiu destruir a parede. E Rafa Stocker, ali com a remata de primeira. De aplicar a vantagem para a equipa do Vitória. E vimos António Amaralda festejar ali com o Rafa Stocker também. Rejunto aos Sousa Porto Queixo. Bastante fechado. A equipa do Vitória. Com este segundo gol, ganha algum desafogo. Cá está ali, na sequência da bola parada. Ponta pé de canto batido. E Rafa Stocker, depois de primeira, faz um grande gol para a equipa local. Para a equipa do Vitória. Para a equipa do Vitória. Este gol vai trazer aqui algum conforto. No entanto, o Sábio Futebol, a margem de dois, três golos. Por vezes é efêmero. Sim, nós temos o exemplo ainda ontem da seleção portuguesa. Venha a 6-2 e é complicando a situação. Isto o Futebol tem-se de bonito. Nunca sabemos como é que vai terminar a hora. Faltando um ou dois minutos. É sempre uma incertezima. E é por isso que este desporto cada vez vai ter mais adeptos. E cada vez vai haver mais paixão a volta destes golpes. Mas, Fóquer, a fazer o seu segundo gol, lá, para a temporada. Estava por trover ali o Tupinha. Estava por, depois, dar um toque de peda-foio do jogador da Vitória. Estava por Rosalía fazer a oposição aí, Fran. Tem um fora aqui para a Sabina. Ser a Ruben Bento. Quem faz a reposição dá para Gonçalo Banha. Está aqui mais para a esquerda, para Serginho. Tem o Amando pela frente. Vamos ao Camisão da 10 do Vitória. De puxar para a direita. E agora, para a equipa do Vitória. Um bom trabalho. De número 10, Serginho. Ali a trabalhar bem sobre o Amando. E depois a colocar ali no buraco da agulha. Cá está então aqui a reposição. Deixou para o meio. Depois ali, de pé direito na bola. Por isso, não conseguia defender este puteiro truco de Serginho. Serginho Silva. Jovem jogador de 22 anos de idade. Que na última época representava o sonho rock do Feial. Também já teve uma passagem pelos guiões do Poco Salvo. E é denso. Fez a sua formação também no clube. Onde começou como sênior. E é denso. Mas este minuto de desconto. Aqui se vos citava. Será importante também para sarnar aqui um pouco a reação a este gol. Sim. Provavelmente a equipa do Setúbal. Amemicamente agora vai dar o salto. E é bom este minuto logo para descobrir esse ímpeto. Falei-me a ver até. Ali foi o Fernando Paiva. Ternambora da equipa vitoriana. Ali a dar algumas instruções. Os seus jogadores. António Amaral também de botão lado a fazer o mesmo. Amaral é treinador de 48 anos de idade. Treinou-se na sexta temporada. De forma conseguida. Apresentando-se aqui para o do Retacho. Já passou pela boa esperança. Espolheira. Antes também já tinha tido uma passagem há alguns anos atrás. Aqui na definição do Retacho. E foi. Aqui para o Retacho. O comando de António Amaral. Tem feito alguns trabalhos extraordinários. De facto. Aqui para o Retacho. Ou usamos esta parte. Normalmente era aquele só de 10. Ano após ano. Tem cimentado a sua posição na segunda divisão. Tem que ser privado. A tua obrigação. Tem que conseguir tirar algo ao seu menino. Atenção ali. Amando. Atenção. E a... Abrecada. Abrecada ali ao lado. Aos queridos. Tranquilo. Então normalmente a definição. Ali um salto. Depois ali a assistência. Amando. Pé esquerdo. A não conseguir. Pusar a bola. Dentro das dedos. No contrairo. Mas a Joel. De facto. Aqui para o Retacho. Nos últimos anos. Nas 5 épocas. Tem conseguido. Talvez em que nas 5 épocas. Tem conseguido. A manutenção. No patamar. Da segunda divisão. Houve até um ano. E é muito longe. Que foi à fase de seguida. Para o primeiro patamar. Aquilo que soube em 10. Digamos assim. Aqui para o Retacho. Quer terminar. De facto. Com os montões de percurso. Sim. Sem dúvidas. Nós quisemos terminar. E terminamos com esse. Com a sóbidez. Ganhamos estruturalmente. Nos atrás. Pessoas com a competência. Tentámos dar esse salto. Penso que o vemos. E o lugar é assim mental. E quem sabe. Mais ou menos. Este dia. Não se faça uma agradecida. Paulo Zunda. Acaba de não controlar. O Guiardo. Previsão para a equipa. Do Vitória. O autor do golo. Serginho. Agora para as Parabénia. Salvanha. Santa. Estava por precipitar. O jogador do Vitória. O recupera ali. O número 4 do chano. Para ser um já. Novamente para a equipa. Do Vitória. Serginho. A colocar em Ivan. Olha. Sai. Vireta. Para fora. Mas João é. Certamente. Com muita dificuldade. Porque. Em si mesmo. Quem anda nestas. Nestas associações. Uma luta viária. Digamos assim. Para honrar. Os vossos compromissos. São Luísa. Atenção. Apesar de poder. Ali há a falta. Uma falta dura. Sobre o Paulo Zungo. O árbitro da partida. Vai. Com o bolso. Vamos pedir aqui. A retição. Do lance. Aqui. A nossa realização. Aliás. A partida. Do lado. Triste. Enrique. Seleira. Ia dar. O primeiro. Capitão amarelo do jogo. Para. Zuldan. Dentro. À passagem. Dos. Treze minutos. Do jogo. Primeiro amarelo. Da partida. Mas estava. Até questionar. João. De facto. Com dificuldade. Mas. Com muita aplicação. Tem-se conseguido levar. Algo. Ao seu fim. Sim. Só. Só é possível. Com muita gente. Se está aqui. A ganhar. zero de euros. E muita gente. Do que pior. A isto. Se temos. Só não temos. Um escalão de formação. Para. Teres. Viremos mais. Deporços humanos. Que precisamos. Mais de gelo. E eu. Graças a essas pessoas. Que me trouxemos. Estava a este nível. A seguir. Muita. A este nível. Graças a. As pessoas. Que me ingressaram. As pessoas. Em relação aos valores. Até tudo em dia. Muito afortunado. As empresas. Cada vez. Aumento. Cada vez. Aumento. A dar. E cada vez. Aumento. A alfa-segal. Quero atirar. Uma boa parte. Na barreira. Uma segunda vaga. Se compara a equipa do Vitória. Diretamente. Para fora. Mas conclui. Conclui. O tempo. O tempo. O tempo. O tempo. O tempo. Sem nenhum valor E acaba por Deixar escapar os velhos Camisão a nova Para a equipa do Vitória Grande Tupinha Tiraram o tom da boca O camisão do Vitória Na altura que se preparava Para o remato Tupinha ali com o corte Para o cidencial A viagem era Simão Camisão a nova do Vitória Pois Tupinha Cássia então aqui a repetição Simão ali preparava o remato Tupinha a perceber o movimento Ali com um corte Fantástico Camisão a 10 Que vimos nas imagens Um dos grandes esforços Deu a equipa do Vitória De 33 anos de idade Com bastante experiência Jantou durante 5 temporadas Seveira do Zedo Vai na sua segunda época no Vitória Depois já passou com a Ruinhosa Vai para a área de Vassouros Académica, Fundão Instituto Dom Vaz Quinto Vogador Mas com a Ruinhosa Se apresentou este homem Também julgo Que ficou com a Ruinhosa De 35 anos de idade Penso que havia ali uma falta Atenção Recuperação do Vitória Ali alguma comitação De Sérgio Acaba por atirar ao lado Ver aqui à nossa realização Aquele lance Que estamos atrás Se não será possível Lá só foi para o ponto da Batigante Foi assim que nasceu O primeiro gol O segundo gol O que faz Vira bem ali o Chano Alexandre Lopes Acaba por beijar as malhas laterais Por lá de fora E é no Ficante Segundo as ordens da titular Ver a vitragem Mais de 5 minutos 5 minutos e 44 segundos O jogo tem que falta para o final da primeira parte Já está novamente Afa-se-cópter Um bom disparo Se da vez a bola ganhar alguma altura Acaba por sair por cima da outra versão São bastante elevados Além de Linhares Gira bem o jogador Depois a bola acaba por meter as mãos de Padreiro Aqui para a esquerda Levanta ali Olha o Stoker também ali de cabeça Depois Linhares a complementar o corte Sendo a equipa de António Manal Um das bolas a uma Esteve com uma vantagem De dois bolos Quando a vitória Refeziu Há instantes atrás Linhares procura espaço Acerrar no repato E vai no Codreiro Ia defender ali Uma próxima defesa Do veterano Quatro vezes Da equipa do Vitória O pormenor Já está então A ter repetição Linhar-se É tipo perdente Passa por um E depois já armou o repato Ao qual Davi de Pobreiro O capitão da equipa do Vitória Acendeu-se com qualidade No secanto Tuquinha Terminou 50 segundos Para Intervalo Fazer uma Bancada Bem composta Aqui no Fino do Esportivo Do Retacho Ano após ano O apoio dos adeptos Da equipa Local Se tem sido Fantástico E de facto João Acaba por ser O vosso Sexto jogador Sem dúvida É fantástico Há vezes Não chegamos Também Como queríamos Mas na bancada Temos sempre Era de Sexto Apoiar Há que Olhar para o trabalho Que está a ser feito Na ascensão desportiva Do Retacho Eu me disse Há momentos Atrás Era uma equipa Que tradicionalmente Sebia Era campeã Tem conseguido Cimentar Posição Com dificuldade Mas o Trabalho Da jovem Direção Da equipa Técnica De muita Colaboração De muita Gente Que gosta Do Retacho Tem conseguido Este feito Fantástico Em minha opinião São ali Toquinha E a resposta É que Quando eu vi Estou criado Portanto Os organismos Como a Câmara Que também é natural É o principal Apoio Dos clubes Não só No futebol No futebol Não só No distrito De Castelo Branco Em todo o país Há que olhar Para estes jovens Para o trabalho Destes jovens Há que dar condições Também Já iremos falar Inclusivemente Da formação Do trabalho de formação Da nossa transmissão Que está a ser feito No retacho Uma aldeia Uma aldeia Uma aldeia Que é junta Com a Na união de fraccias Entre o retacho E os tubulais De facto Ao sábado Ao fim de semana Com a competição Que é dada À juventude Traz um dinamismo Diferente Ao vos aldeias E fala-se Quando o fete Jovem Ele vai e para Não tem Quando está Nos cafés Já não está mais Aqui era O pavilhão Futebol E isto Para todos os colegios Praticamente Na hora que viemos Aqui os outros Junhos Para os futebol Estrança E o pavilhão Praticamente cheio No jogo Junho Não é só Senhores Estamos desligados Uma falta De Paulo Zongo Acabou por perder No entanto Havia uma clara jogada Claro Da partida A dar então O primeiro amarelo Para o homem Do facho Jovem jogador De 21 anos Da idade Que vai na sua Segunda época Com os corpos Da tuis Da equipa Da casa Há também O primeiro Campeão amarelo Quarta falta Conhecida Por a equipa De António Amaral Um salto Dentro estava A atirar direto Ali tem Na barreira Afastock Quero fazer o corte Vou lá A equipa Vitoriana Bruno Bruno Carlovo Camisola 5 das cortas Alinhamento De 12 equipas Nesta primeira fase Medem forças Entre si A uma só volta Atenção aqui Rafa Stocker Tem algum espaço Tinha Pelé Pelo outro Corredor Ainda foi-se recuperar Uma despedição De Pelé Com o cara De mãos Nas costas No camisola 66 De Vitória E ter aqui A quinta falta Atuando ainda Falta 3 minutos Para ser perigoso Quinta falta Obrigamos aqui Agora A baixar Para não Cozer Vestantes lixos Vamos ver Muito Um para um Adorando Doce Tudo Já vai Entrar Um desequilibrador Número 10 Sim É normal A primeira A reação Então Da equipe De António E Manaus Está posicionado Então Aqui Está só A tacada Por A professora Stocker Tem espaço No Fleto Para dentro Quem é Essencial De E o pé Direito Do número 17 Vamos ver Aqui Uma Reposição Mais lenta Dá uma ideia Que fala Sobre Então Negado Para deixar Ficar o pé Para tentar Ganhar ali a falta Vê-se Que vem ali A decisão Então Da arbitragem A direita Tentar Ficar na frente Vai no ninho Stocker Pelé Vai ajudando também Pouco que nome Da equipe De António Manaus Para o fundo Pelé Lá para a frente 2 minutos E 16 segundos É que Quando o Págio Vai vencendo De duas bolas Em uma Seria importante Ir a vencer Para os balneários Vamos ver Se consegue Conter a vantagem Estava a brincar No entanto A bola Diretamente Para as mãos De Maurício Coloca rapidamente Em Pelé Tem Stocker A pira a bola Passa bem Atenção Ali a bola É na sobra Para o ninho E não Fazer pão Em exceção Vou avisar Aqui Uma Segunda Pega um minuto De desconto A equipa Do Vitória De Stulow Minuto E 58 Segundos 2 a 1 Vai vencendo A equipa Do Tacho Rafa Stocker E também Número 4 Da equipa De António Maral A fazer em Escolos Nomeadamente Alexandre Sua vez Foi então Número 10 Da equipa Do Vitória Serginho Sérgio Silva O autor de Google Da equipa Tutoriana Para quem está lá em casa O apoio De frente das bancadas Para a equipa Lutam O que é que nos reserva É este Procure instantes Do primeiro tempo A equipa Do Vitória Acho que já Teve ali Há 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 Em bom plano Serginho Lá para Rouba Chega Bruno O homem Tem a bola Parabéns ao Diego Cardoso Dois por um Tem algum espaço A banha A banha Fazer de cor Fora Para Para Vencer A Para Vencer É Pelé Estava Ali Pé Direito Estava Vencer ao Lado Alguma Desconcentração Algumas Colamações Também Oriundas Do Banho Do Vitória Cartão Amarelo O Treinador Fernando Feita Ali Alguém Exaltado Com a decisão Da dupla De arbitragem Outra Deira Cartão Amarelo Já Ele O Homem Do Serginho Felito Vinha Pela Frente A Ofense Era Maurício Rafa Toca Cardoso Felé Acaba Por Poder Pois Ali O nome Cardoso A Compartar O Corpo Na Bola Ficada Para O Lado Oposto Se É Lixo Assim Acaba Por Conquistar O Ponta Pé De Canto Serginho Abra Aqui Para Gonçalo Banha De Forro Serginho Nelto 48 Segundos Defendendo Tem A Equipa Do Vem Vidas Investidas Dos Estadinos Vais Estar A Reposição Vinha A Virar A Procura De Stocker Ainda Com 100 Drogares Dentro As Quatro Linhas Portanto Jogador Da Equipa Jantel Manal Já Tentou Um Gol Bate Primeira Os Pontos Fortes Cá Está Ele A Virar Tentava Virar Lindo Cardoso Não Entusado Da Melhor Forma 20 Segundos O Tempo Falta 15 Minhando Aqui O Camisola 2 Do Bruno Tem A Posição Do Quimquinha Volta Diretamente Para As Mãos De Maurício Dionísio Capitão Da Equipa Do Retacho Tuquinha Carvoso Dá para Pelé Não Há Tempo Para Mais Tempo De Interval Aqui No Papilhão Do Retacho Vai Dando Vantagem Para A Equipa Da Casa Para A Equipa De António Maral João Uma breve Análise Desta Primeira Parta A Equipa Do Retacho Podia Já Eventualmente Ter No Entanto Uma Vantagem Que Se Aceita Acho Que A Vantagem Justa Para Tudo Que Vimos Aqui Nesta Primeira Porta Acho Que A Equipa Mais Está A Ganhar A Peixão Já Podia Dar Trilhas Um Pelo Menos Seria Mais Justo Seria O Justo Vamos Ver Se De facto Aqui Mas António Maral O Homem Que Vemos A Falar Com A De Arbitragem Consegue Será Concretizar-se Como é Óbvio Uma Vitória Muito Importante Para A Caminhada Da Equipa De Votagem Nesta Segunda Divisão Nacional Quanto Nós Vamos Fazer Apenas Uma Curta Pausa E Dentro Do Momento Estaremos De volta Para as Incidências Deste Redaixo 2 Vitória de Setúbal Segura Eu sou Paulo Eu sou Vítor Bem Vindos A Nossos Juros Tratamos Seguros De Todos Os Rancos Há Duas Décadas Além Dos Seguros Obrigatórios Também Desprobarizamos Seguros Saúde E Não Desqueças Também Fazemos Contas De Poupança Se Tivés Há Uma Necessidade Vem Tenho Connosco Cabo Os Esperemos Em Direto É na AdWant Sports Contacte-nos Os Al AdWant Sports Tivés Desco 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 Para Visos AtWant Intentos Enrique Te Desco Entrate Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado. 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 Eu sou o Paulo. Eu sou o Victor. Bem-vindos a Nosos Juros. Nosos Juros tratamos de seguros de todos os ramos, há duas décadas em tudo o cuidado goes de seguros obrigatórios, também desprobarizamos seguros de saúde e, não te esqueças, também e também fazemos conta das propensas. Se tiveres alguma necessidade, vem-te a connosco. Cabo os esperemos. A equipa central começou a vencer de novo aos dois minutos. Este ano, a meia chegou ao Juntoura de Setúbal e não no marcador. Estorneu-se bem no primeiro tempo. Rafa se toca. Vem para o espalho. O Juntoura trouxe. A equipa central do Juntoura de Setúbal. A equipa central do Juntoura de Setúbal rige bem. Conseguiu a reduzir para dois a um. Bom trabalho também de um dos melhores jogadores da equipa da Vitória. Por menos dois jogadores de Setúbal. Trabalhou bem sobre o Fernando. Foi até para o meio e com tanto mate. Para dois a um. Portado que está em tempo. Em Quinta-Valvo. Temos comigo a transmissão diferente. Tem o presidente da equipa da Associação de Correntes. O Juntoura de Setúbal. Pedro Velho. Um dos tempos realizados de jovem e crescendo. O Juntoura de Setúbal é um trabalho extraordinário. Uma dificuldade. Uma complicação. Muita vontade. Mas prepara dentro com a recuperação de muita gente. A sua lado. Tem conseguido levar a água assim um pouquinho. Tentando novamente. Manter a equipa no Tocantar Nacional. Tentando novamente. Na segunda dimensão nacional. Segunda dimensão nacional. Segunda dimensão. Segunda dimensão. Segunda dimensão. Segunda dimensão. Segunda dimensão. Na jornada em que já temos então a indicação de alguns dos jogados. A equipa do Brinhosa venceu por cinco bolas a duas o armesacos. No jogo disputado no dia de ontem. O Azemeis também. Aliás, na quinta-feira, no feriado. A equipa do Brinhosa venceu por cinco bolas a duas o armesacos. Curiosamente, das duas equipas contêm faixa. Os seus primeiros dois jogos. Na atual temporada. Azemeis empatou com o Barbarense. Com a equipa da Ilha Terceira. Três bolas. Pronto. E hoje também chegamos à pouca indicação. Que a equipa. Outra equipa. Aldicastrense. A equipa do Bairro da Boa Esperança. Venceu por seis bolas a dois. Grande resultado para a equipa Aldicastrense. Que cimenta o primeiro lugar na tabela classificativa. Três jogos. Três vitórias. Nove pontos. Para a equipa de Hugo Silveira. Um grande arranque. Para a equipa Aldicastrense. Equipa que na época transata. Foi a vencedora da Terceira Divisão Nacional. De campeã. Segundo título da história do clube. Que também é presidida por um grande dirigente. Também na minha opinião. Fui Esteves. Que também. Tal como o João. Tem feito um grande trabalho. Em representação dos dois clubes. Que vão semana após semana. Elevando o futsal. A nível local. O distrito de Castelo Branco. Portanto. Há que estar atento. Começa então aqui o jogo. No retacho. Posso cola para a equipa do Vitória. Procura aqui de Serginho. Ali Maurício. A sair da área. Ali. A desenvolver. O pé esquerdo. O guarda-redas da equipa. Do retacho. A despachar. Que posição então para o Vitória. O Ruben. O Ruben deu ali para trás. Para Serginho. Devolva ali ao Ruben. Serginho novamente. Vira para o lado oposto. Para Gonçaltenha. Dá para Serginho. Uma falta de Tuquinha. Aliás. O árbitro não o considera. Rafa Stoker. Tuquinha. O que é especialista neste tipo de movimentos. O jogador da Sinos Porto. Camisola 10 da equipa. Do retacho. E Ivan. Acaba por não controlar. E a bola chega tranquilamente. A Maurício. Rapidamente. Coloca em Xeno. Do Quinha novamente. Stoker. Xeno a controlar. Ali. Grande assistência. Gol. E bola de ferro. Grande jogada da equipa do retacho. Uma finalização ali com o Trássio de Stoker. Picar a bola. E ela caprichosamente. Embater ali no ferro da beliza do podreiro. Mas João seria a melhor forma de entrar para esta segunda parte. Sem dúvidas. Novamente. Logo para a primeira noite do jogo. Uma vantagem de dois golos. Uma vantagem de dois golos. Uma jogada fantástica. Uma boa jogada. Uma vantagem de danou pivô com qualidade. Uma entrada de primeira e entrada de segunda. E o pivô a decidir bem. O Alexandre decidiu muito bem. E Xeno a não conseguir capsear para o golo. Mais uma boa entrada. Contrariamente àquilo que aconteceu. Diante do Porinhosa. Certamente. António Maral Tráler. Está-se o seu jogador. Diante da equipa do Porinhosa. Uma entrada em falso na segunda parte. E a coleção ali. A Maurício fez que ainda estava com o PEC. Uma entrada em falso no jogo com o Porinhosa. Permitiu à equipa do Porinhosa. Ganhar uma vantagem. Posteriormente a equipa do Portas. Na reta final. Teve que correr atrás do prejuízo. Ainda conseguiu salvar um ponto. Andava ali no tomate o Ivan. O Stockard acaba por ainda dominar. Com o Esferlinho. Nuno Carloso. Acaba por tentar para fora. Certinho. Mas só vai andar aqui para o Rubens. Se quiser chegar novamente. Rubens. E rápido. A recuperação da equipa do retacho. Stockard. É um termo golvoso. Vai mais para trás para Maurício. Uma pressão bastante forte. Ali é uma falta. Inquisitamente ali a Maurício. A sofrer então o toque de Ivan. Está então aqui a repetição. O atraso do Stockard. Depois ali Ivan com uma entrada em provento. A pisar claramente ali o pé de Maurício. O árbitro da partida bem. A assinalar a infração. Um trabalho aqui da Xan. Agora também interessante o camisola 4 da equipa do Portas. um pouquinho. A intenção ali o Mayor Mathe. . O bem armado. Aça-se lá cara. A correr na defensiva do Vitória. Em o Pedro. Atenção ali. Chugiu do Capel. Tem atento a Maurício. A desanervante. Cardoso. Na literatura de póker Vou voltar diretamente para fora Salvo Vou fazer o Gonçalo Vou chegar tranquilamente Até Maurício Chano Círculo A equipa de António Manal Vai assumindo as despesas do jogo De facto neste início da segunda parte Para o Vitória Um trabalho ali Assistência para Ruben Este imperial Camisola 5 do Vestas Que acaba por ser rendido Por Tioco Melo O Ana Gonçalo Banha Servinho Devolve aqui ao Gonçalo Abre para o Lava Posto Penso para Luís Procura espaço A equipa do Vitória Recupera o retacho Alfa Stoker Dá para trás Para Tutinha Abre aqui para a esquerda Para o Chano Devolve É É Só ali Havia Uma Espeção De Chano Eu não campava Chega-se até si Estava por não finalizar Da minha forma Por isso também Alguém nos viu Antes da bola Chega-se Para o Tio Lava 4 Faz uma entrada personalizada Da vossa equipe Pois lá Sim Entramos-se muito bem Os jogadores estão concluindo Entrada bem na segunda parte Já podemos ter feito Mais uma vez Novo Hoje o jogo pode-nos Estar Cabe Aqui o homem Deixando-se Não a dizer que é fácil Trabalhar sobre as vitórias Ou também nesses momentos Quando a gente pode fazer golo Se estivéssemos sobre as vitórias Com certeza Elas teriam entrado Mas como nós estamos Acho que os jogadores Ficam mais ansiosos É o normal É uma fase Todos passam por ela Começamos a pensar Nesse momento Mais fácil Trabalhar Com vitórias Não haja a mínima dúvida Vamos ver Se a equipa do Pacho Consegue Conquistar aqui Os três pontos Na tarde de hoje Toda vitória Vem ali Melo A dominar Com o peito Acaba Perder Depois ali Foi Paulo Zongo Também ali No auxílio Passivo Depois Zongo Vem ao balanço Até fazer um par Reação aqui Do Vitória Isso é mais rápido Aqui ao ser O portador da bola Alguém se segura Ali o antecedimento Do Diogo Melo Tenta ficar na frente Diretamente Do guarda-redes Para guarda-redes Simão Melo Ganharas Alfa Stoker Volta ali ao Felipe Ganharas Bem Do trabalho Do camisão E a bola acaba por ir ao lado Não sei se não há ali uma mão Realmente ali pelo meio Vamos tentar ver aqui A repetição do lance O remato E o Traço Do Sinal Temos ao lado Traço esquerdo E numa Recação mais lenta E na resposta Aqui Que o Vitória Acaba por Fazer a igualdade Luís Fáci Penso eu Não conseguimos ter a repetição Do lance do golo No entanto João Era aquilo que estávamos a falar À pouco Aquele no ar Católico também acaba Por se pôr a jeito E pela vitória Acabou por Fazer aqui uma igualdade Foi sendo uma vida Que aconteceu Com duas ou três Opossibilidades Para fazer o golo Não conseguimos fazer Que aqui Fábia-se não é de fato Seu novamente Mais fácil E bem Mal disso Fazer ali uma Estão a ganhar na defesa E nessas situações Quando Estamos a passar Sinal Maurício tem que ficar Bem mais fora Da balança Para que essas Bolas Enquanto Bolas Mais Fácil Acaba por Encaixar Ainda falta Muito tempo 14 minutos Dá muito Jogo pela frente A Fácil Vira bem Tirar A escura Dito Ferreiro Deu a ouvir para Suongo Néu Lú Pode faltar para Maurício E está aqui Lá fora O Fão Zongo Dovelo Fão Zongo O Acidência Ali para Dovelo Não faz Bem a decepção Vitória Vitória Vitoria Fácil Filipe Linhares Vitória Para o Brasileiro Da equipa De António Manoel Isto é o tipo De jogo Que não nos Interessa A nós Interessa Ao Estúdio De Transições Constantes Vamos Controlar Mais Estes Menos Dovelo Assim Tenta Valeu O Fato Direto O Cibola Para a equipa De António Abraão Se alinhar Acho que ele faz A reposição Rafa Stoker Ao Zongo Tem Alguns Passos Mas Vem Ali Depois O Suba Vai Fazer O Corto Resposta Já Por Equipa Do Cúbal E Grande Corte Do Felipe Linhares Agora O Inverso Vamos Ver Rafa Stoker Tem Espaço E Patreiro Ali A defender Uma Transição Por Parto Da Equipa Do Pacho Devereiro Algo Queixoso Guarda-redos Da Equipa Do Vitória Volta A Fazer Ali Mais Uma Excelente Mancha Está Então Tendo A Petição É Um Trabalho A Assistência Ali Linhares Finalização Então Do Rafa Stoker Sim A Nível De Formação João Este Ano Também Uma Aposta Na Coordenação Com Fim Da Carreira A Nível Do Jogador Do Parto Do Rui Paulo Ele Será O Coordenador Se não Touve Ter Alguma Gafes Ele Será Então O Coordenador De Todo Futsal Formação Do Retage Certamente Será Uma Mais Valia O Que É Que Podes Avançar A Tível Da Deslocução Sim O O Paulo Já Era Coordenador O Ano passado Agora Mesmo Praticamente O Tempo inteiro O Trabalho Que Faz Aqui É Inestimível O Paulo É Também Daquelas Que Que Me Me Dê Tanto Dessoalmente Quanto Profissional Ou E Sim Só Tendo A A A A A A Também Também Temos Um Projeto Entre o Seto Dere Tua Caritas Tendo Para Duel Pessoal Tendo Estou Tendo Tendo Para Corte Plus Estou Tendo Aqui Para Zul E Vem Porta Feito Tão Homem Dua Vitória Ruben Bento A Partida A Avisar El Silva A Avisar O Pegador Vitoriano Cardoso Stocker Novamente Ao Zul Está De Paraná Cardoso Está A Quer A Subir Aqui Para No Retágio Novamente Chamei Um Vitória Vai Campeando Os Caminhos Ao Zul Atir Um Enorma Defensa De Padreiro Aliás O Quarta Vendas Vendeu Padreiro Camisola Doce Rafael Entrou Para Evitar O Culo Seria Um Culo Extremo Sumo Grande Defesa Ali Stocker Novamente Aqui Com o Fato Está Já Aqui Uma Série De Grandes Oportunidades Vem Vem Aqui O Stocker Atenção Rafa Stocker Tentar Encontrar Espaço Pisa A Bola Deu Para Zungo Acaba Por Perder Algum Angulo Segunda Faga Para Equipa Do Facho Linhares Acaba Por Perder A Bola Ali Linhares Segunda Amarelo Se Considerar Falta Estás Ali A Ver Então O Segunda Amarelo Acaba Perder Ordem De Destrução Uma Grande Contenidade Durante Os Próximos Dois Minutos A Cheirá A Jogarem A Seriedade Numérica Se No espaço De Dois Minutos Acabou Por Ver Duas Cartunas Amarelas Será Importante Conseguir Segurar Os Próximos Dois Minutos Dura Que Vemos Ali O Placar João De facto É uma Das Lacunas Aqui Do Pato Ainda Não Existir Aqui Um Placar Eletrónico De facto À medida Do Retacho O trabalho Retacho Na minha Opinão Atenção Um Placar Diferente Um Placar Em Que Nos Traz De Forma Condigna O Trabalho Para Sistente Vindo A Fazer Eu Sei O Placar Eletrónico Já Está Em Dependência Fala Já Há 2 0 Para Algum Há De Sei Lá Natural De Telegacias Mas Aprendi Que Mais Chega Ou Mais Tarde Ser Se Se Dau E Desde No Autor No Placar Tinha Óbvios Candidaturas Na Queda Jota Para O Proprio Senónio De Para Que Há Um De A De A Por Ex Por Ex Por Dau 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 Estar Diss 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 Pavilhão pedimos a que seja disponível na parte dos jogos e também para os pais funcionários na pessoa melhor para os campeões Bruno aqui a fazer a reposição dele para ir para bem aliás, volto novamente ao Bruno Sim, é bem, é carroso, os jogadores com características de 60 e meio vamos ver se conseguem executar ali o que foi que foi que foi que foi isso é claro que eu tenho indicação de canto mas apenas um minuto a considerar estes 59 segundos um minuto, exatamente o minuto certo e por partida por parte do Puma ali há muito tempo da baliza acaba por atirar ao lado também necessidade para a equipa do Facha de uma precipitação do jogador de tomar a missão mais defensiva novamente o saldo banha Bruno novamente o esfaço e ali para Bruno acaba por atirar ao lado 33 segundos 34 segundos o tempo que a equipa do Facha ainda vai jogar com tempo de humanidade e já colocaram para a zona para fora da zona de perigo um quisto ao canto penso que há um pentear a bola por parte do jogador do Vitória Pelé vai para trás para Maurício vai ganhar um segundo aqui para o Facha Tuquinha peço trabalho estou aqui para Pelé Bruno eu li para o meio por a balinha e grande a defesa de Maurício estão para a segunda investida em novamente Maurício em grande atenção e ali se a boca da baliza vão emendar novamente o segundo a equipa do Facha ainda vai chegar com mais menos humanidade aliás já entrou já está feito em dois ou dois minutos a equipa do Facha volta à igualdade numérica conseguiu sem sofrer golos passar por este momento desse foco após a inscrição do Fílito de Lilares há momentos atrás e agora será certamente a altura para encarar este técnico dinâmica porque ainda é possível a equipa de António Amaral contestar os três pontos está muito importante conseguiram a Liga bem defensivamente os avali dois lances de facto daqueta da Vitória para um pouco desperdiçado de António Amaral se experimenta a Liga de António Amaral consegue trazer o golo o quanto antes bola para a equipa do Vitória aliás Gonçalo mudar para Serginho momento Gonçalo está ali mais para trás para o Ruben isso aqui acaba por não acertar mas foi para cá ele toca de Maurício sem se tratar de tocar de esférico o pessoal também acaba por me deixar escapar algum choque tem que tomar qualquer falta também é normal que for seu aí Xano a fazer o corte Xano Lopes Ô mana Gonçalo Serginho tentava falar ali com a Serginho a bola acaba tudo saindo isso é só para cura do Rafa Spocker você acaba por não conseguir controlar entre as quatro linhas aqui a bola chegasse até Ruben vai dentro Eiro por isso ali nas alturas a segurar o da equipa do retacho Minhares aliás era Amândio de Ars depois de momentos atrás Ruben cabelar ali com Gonçalo Penha Penha ali Maurício novamente guarda-rendas da equipa do Rafa do Rafa sempre presente neste momento mais ofensivo da equipa do Vitória já batido Ivan vai armar remate não passa muito longe de travessão aliás é Gonçalo bem a camisola 17 ao longo deste disparo mandio amanhã para Stoker decisão para a equipa do Tacho se for controlar ali o camisola 4 Chane Ruben vou fazer o corte impedir que a bola chegasse a tempo 7 minutos e 19 segundos é o tempo que falta para terminar este encontro a bola dá duas bolas como vê no grafismo a equipa do retasco vencia por duas bolas a uma ao intervalo mais um bom bate no jogo do Vitória a bola acaba por ser ao lado novamente Ivan toca Tuquinha deixar escapar novamente Tuquinha tabela com o Stoker vira bem abre aqui novamente desta vez para Amandio Chano dois momentos em que as coisas não correram bem ao Chano há que desanimar 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 ali o Amandio dois por um ali há o tempo sem temimento e agora foi ali o Chano tem uma boa recuperação ali uma falta a gente acaba por não dar qualquer perturina falta aqui na zona para o Domingão desanimamento na execução deste ponto a base grande Em destaque a evitar o remato de Cardoso E bom trabalho E a Mâmbio A tentar enganar o jogador do Vitória Foi mais eficaz Camisola 17, Gonçalo Banha E o Pedreiro Há momentos atrás, cá está então a repetição Ali no Cardoso Já fora da área, o Guarda-Rendas Fazer ali uma mancha perfeita Evitando o gol do Camisola 5 Do Tacho Tacho que está a ganhar ânimo Nesta reta final Afastou a cara de Rui Ali o desfio de Mâmbio Bola Acaba por sair ao lado Sergiu Gonçalo Banha É aqui o Nuno Cardoso Não percebi o que é que entendeu aqui A decoder a vitagem Eventualmente que a bola já teria Ultrapassado a linha, não percebi Então temos repetição do lance Isto é então aqui a repetição É se o árbitro indicou Que eu não cortou a bola com a mão Não apareceu Então é O braço de facto Estava ali um pouco aberto Sabia mesmo O que sentimos, não sabe A bola ainda estava a dar-lhe Tentava aqui o remate Não entrou bem na bola Maurício De alguma hesitação Agora é Alexandre Tem-se tocar a aparecer aqui Do lucredor Tirou ali O novo corte Do jogador do Vitória E vai Tenta ali A bola estava Do terceiro lado E alguma Concisão ali junto Ao quarto O naturometrista Estou dizendo Que eu consegui perceber Vamos nele há pouco Também Pedro Ribeiro Terminador de junto De António Amaral E o Paulo Que no final da época passada Pendrou as chuteiras E efetivamente Será claramente Uma mais-valia Também na estrutura Do retacho Não só na coordenação Do futsal Formação Mas também O cargo De direto Construtivo Desta equipe Série Ordem Atenção Alis Não sei se o Arco Já tinha interrompido O lance Exatamente A quinta falta Como pedida Pelo retacho Cinco minutos No final Na contrariedade Portanto Vamos ver O que é que nos reservam Estes minutos finais Estava por Deixar escapar Ali o Simão Não é Deu para Nuno Cardoso Mândio Nuno Novamento Está a se vir Está a se mexer No jogo Vamos ver Se consegue chegar Ao terceiro Rapidamente Nuno Cardoso Alfa Stockler Estava a tabular Ali com o Mândio Se tiver aí O jogador do Vitória Não fez a falta Ali o Maurício E depois Foi o Nuno Cardoso Fazer Do guarda-redas Evitando ali Com um corte Está então Aqui a fedição Ali o Nuno Em cima Da linha de golo A evitar Que a equipe Do Vitória Chegasse ao terceiro Para canto Para os sadinos Já vai ser Já vai ser A ser Genso Estava então Pelo jogador do Vitória Bola sobre Para Simão E tu para ali Tuquinha Vamos Tuquinha Tem Stalker Passar pela linha Sem espaço E Alfa 135 Do Teleto Não contava ali Com a assistência De Stalker É normal também No início De temporada João Alguma falta Aventurosamente Principalmente Nos primeiros jogos Costuma acontecer Acho que aqui Não é Aventurosamente Tem a ver Com a situação Dos jogadores Poder em ganhar Muito este jogo E Que às vezes Essa pressão Faz com que não Conseguem tomar As melhores decisões Nos momentos certos O segundo momento Acaba de fazer o melhor No grande momento Maurício Ele também A querer A querer O bom Para a sua equipa Não é que não estou Nem Cá está então Aqui a repetição Pé esquerdo De Maurício Remata aqui Pouco 2, 3 metros À frente Da linha Do bem-campo O Vitória E a bola Vinha a pensar No jogo De oportunidades Com duas equipas Há que dizer também A equipa do Vitória É uma equipa Também Com muita qualidade A bola ali O Rafa Stalker Estava a jogar Ali para o meio A bola acaba Saído pela outra linha Ele é aqui A controlar A saída Da bola 3 minutos E 25 segundos É o que falta Para jogar Na Fábio de hoje Aqui no Pavilhão Gino Desportivo Do Relácio Jogo transmitido Pela Vansports Que irá ficar também Disponível À posterior Para que você possa Visualizar em diferido Subscreva o nosso canal Uma subscrição Totalmente gratuita Exposição A exposição Vai ser feita Por Pelé Estava a clicar Ali para Tuquinha Ela acaba por Sair diretamente Para fora Ganhou o Tepé de Canto A equipa Do Tacho Tuquinha Quem vem Execuar a execução Zongo Pelé Stocker E Tuquinha São os 4 homens Na quadra do jogo Por parte De António Marão E Tuquinha E Tuquinha E Tuquinha Elete Aliás Era Salvanha Vou dar aqui para Ruba no Rodrigues Funciona ali o Pelé Obriga que vai não jogar diretamente para fora Um pouquinho Segura o Paulo Zongo Ganha novamente a bola Estão pequeno sequer ao contrário Está assim, agora aqui sim Aqui está no pontapé de quente Está assim, então a bola Para vencer a Maurício Não? De desconto, super citável Estão estando agora Estão maravilhosa, eventualmente Umas indicações que vão ser cruciais Para esta reta final Se tiver-se efetivamente a equipa Da associação desportiva do Tacho Consegue o terceiro golo Se acreditar sim 2 minutos e 35 segundos Em futsal Ainda é algum tempo, é muito tempo de facto E eu estou por tudo E António Maral A Sara Camisola do Guarda Redes A Pelé Há que arriscar Estás num tá satisfeito com o empate Que vai encarar estes últimos minutos Com o Guarda Redes Com a Pelé na posição do Guarda Redes E aí O futebol então pertence à equipa do Tacho Pelé deixa curto em Tudinha Deu ali bem para a manco Depois sai para o treino das suas redes Tentava Dar ali para a rua Desprendendo Acaba por não segurar Não vem vestido ofensivo Para a turma do Tacho Alfa-se toca Para a turquinha É novamente Ela é Espera no momento certo Porque a camisola 10 Deu ali para a manco A equipa do Setúbal Atenção E a rua estava Primeiramente lá O Ferreiro Finalizava a lisa Acaba por fazer então O terceiro strike para a vitória De facto Na Um dos riscos Na aposta No Guarda Redes Subindo No momento A felicidade O Ferreiro Coloca então A sua equipa a vencer Cá está então A petição de lance 47 segundos E vê se a equipa do Tacho Ainda consegue Tirar dividendos Deste jogo Alfa-Stocker Mantém a aposta em Pelé Como o Guarda Redes Enfim Pelé Stocker Atirou Esta vez A bola acaba por ser do lado Vê se ali a segurar Análio Tuquinha Está um estilo ali O Tuquinha Atenção Aterou Um rebate Capofenda Pelareiro A luta A pica direito Há sido Uma atenta Que a muralha Quatro vezes Da equipa do Vitória Lá para o Stocker Tuquinha Stocker novamente Pelé Para a Tuquinha Pelé Stocker vai a dizer Ah amigo Pode ela ir Novamente Está em cada Do Corredos Da equipa do Vitória Ali Pô Ponta dos dedos Ele que há momentos atrás Acabou Pode fazer o terceiro Para a equipa do Vitória E agora faz Uma defesa De outro mundo Cá está então A repetição Pelé Deu para Stocker E ali Com a mão direita Com a ponta dos dedos O capitão da equipa Do Vitória De Estúbal Fazer uma Extraordinária Defesa O Pat Canto Para a equipa Do Vitória Acham Stocker Tuquinha Pelé Ter um Ia E ao fim Este Chama-me a não emendar Na melhor forma E agora pede um minuto Aqui para a tuteliana Minuto e três Segundos Há que acreditar Ainda dá tempo A equipa De António Maral Ainda acredita De facto Que ainda pode Chegar ao terceiro Supremas que Consiga Os filhos De António Maral Fazer mais um golo E quem sabe Até um quarto É difícil A tarefa Não se Perspetiva fácil Mas já vimos Que esta equipa Realizar Momentos Inferidos Momentos extraordinários De situação Vamos acreditar Que hoje Passa a acontecer O mesmo Não percebi Está tão amarelo Para Maurício Não conseguia entender O capitão Morel Marício Eventualmente Terá sido Por causa da troca Porque ela é Nível na troca De um lugar de dedos Despaixa de qualquer maneira As galhas de vitória Fácil Tentar controlar O Pera Rafa Stoker Está em boa posição Aqui para o Tacho Vamos ver ali Um salvanha Despaixar Tuquinha Tuquinha novamente Sobra aqui para a troca Tentava o remato Não, não tinha espaço Deu para Tuquinha E um pouco lá estava Por sair às manhas laterais É canto para a equipa Do retacho Tento que vai ser batido Por Amândio Tuquinha Terou o Stoker E o jogador de vitória A fazer um corte Não, não, não Jogou para a vitória Nas duas tentativas A avisa deserta Acabou por ser E ficar a 60% O Mano Rodrigues Vai fazer aqui O quarto Para a sua equipe 26 segundos No final Provavelmente Terá A sentença elétrica É perdida Mas Então O Tacho Riscou Riscou De facto O ponto Era pouco Para as respirações De António Amaral Riscou tudo Na reta final Misturou a medição A Vupa também Ser feliz Em dois momentos Aqui para a futura O primeiro Por o Floreiro E agora Por Rubano Rodrigues Faz aqui um quarto golo É 19 segundos Do final O Ben Benha Chega então Até Maurício Olha o Tuguinha Amando Vai andar ali para a face Trabalha bem O experiente jogador De uma vitória Termina a partida Vitoriana Mostrou a maior eficácia Adilceu então Aqui no papel De Ruta Por 4 Bolas a 2 João De facto Não foi o resultado Ideal Digamos Há momentos Há momentos Há momentos em que Quando o Ruta Mostrou ser Bastante superior Na minha opinião A esta vitória De Setúbal No entanto Aqui a eficácia Acabou por evitar A diferença E é tal A questão Se formos falando Eventualmente Trabalhar sobre vitórias É diferente E nestes momentos O discernimento Por vezes não é melhor Sem dúvida Acho que Criámos mais Assumimos mais o jogo Tínhamos que o assumir O Setúbal fez o papel De eles Veio que está a defender A parte de transição E bem Concretizou bem A estratégia foi boa Também conseguiram aplicar isso Devido à A não concretização Do refaz Tivemos mais oportunidades Para vencer este jogo Foi um bom jogo De futsal Não com resultados esperados Mas Só foi um bom jogo De futsal Mas nada está perdido De facto Tendo a estar tudo No começo Apenas há três jornadas Disputadas Este é um campeonato Muito equilibrado Efectivamente Duas, três vitórias De forma consecutiva Catapultam as equipas Para o topo da tabela Como o inverso também A equipa do retacho Já tem um ponto Conquistado aqui em casa Diante do Brunhosa Também tem uma derrota Diante do Amsac Um dos candidatos Um dos lugares Cimeiros Hoje aqui um bom jogo Do futsal Sorte também Não esteve do lado Da equipa De António Amaral De alguns momentos Que poderiam Ter feito Terceiro golo 3 a 0 na altura Poderia ter definido Eventualmente Até o vencedor Da partida Na altura A equipa do Vitória Acabou por finalizar E nesta reta final Ali também Com alguma sorte Já no estudo Por parte De Betás A equipa do futsal Acaba por Contestar Mas bom Em primeiro lugar Agradeço então Aqui também A tua plantação Uma plantação Diferente Eu para falarmos Um bocadinho Do 3 a 0 De Betás Mais oportunidades Iremos ter Mais para a frente Iremos ter Outras oportunidades Para voltarmos A conversar Doutros parabéns Pela coragem Pelo extraordinário Trabalho Que tens feito Aqui no Betás Não há que desanimar Eventualmente No futsal Há voltas Há vitórias Há empates Mas Extraordinário Que é a mesma palavra Serna Fantástico Trabalho Que tu tens feito Tu e toda a tua direção E os teus jogadores Certamente Nos dias virão Que as vitórias Estão aí à porta Portanto João Força para Para todos E para este Para este teu Betás Obrigado Paulo E obrigado A Blanco Para mais uma Transcrição Obrigado Obrigado Em nome da Blanco João Ia pedir também Aqui a eleição Da futura de jogo Eventualmente Ali o Morio Se vocês ali Algumas soberanas Que fez A equipa Acabou de estar Muito homogénea Não sei Em quem Queres recair A eleição Se calhar Aqui para A equipa Do que está Acho que Novamente O que eu acho Foi que é mais Aceber o jogo Do nosso lado E para criar Alguns desequilíbrios Da equipa Por vitória De Setúbal Provavelmente Por Eduardo Aredes Pelas defesas Que fez E também Para ter Uma altura De estar Tão Tão Faz ali Salim Pereiro Aqui na reta final Ali com a punta Dois Dezes Uma defesa Fantástica Que evitou Que a equipa Do Cache Conseguisse ter Um Aluente Sorte Neste jogo Poderia ter Sumido O vencedor João Um grande abraço Para ti E como te disse Esperemos Que eu tenho certeza Que tu e toda A tua equipa Vão dar a volta Por cima A este momento Enquanto assim Foi um enorme gosto De estar consigo Não vamos terminar A nossa emissão De forma Definitiva Pelo menos para já Vamos fazer aqui Alguns minutos De paragem Fique com alguns Dos melhores momentos Do encontro E também com alguns Compromissos comerciais Pois estaremos de volta Dentro de instantes Com as acelerações Dos protagonistas Da tarde De hoje Até já Estaremos de volta Ao pavilhão Gino Desportivo Do Retacho Para o rescate final À vitória Do próprio Vitória de Setúbal Por 4 balas a 2 Um grande jogo de futsal Esteve empatado Durante muito tempo E na reta final David Pedreiro Acabou por defender Ali uma Uma extraordinária defesa Que evitou o gol Do retacho E foi ele próprio Que apontou O terceiro Que operou A reviravolta Por parte do Vitória E Vitória Que depois acabou Por concretizar Mais uma vez Com a lisa deserta Fazendo então O 4 a 2 Final David Pedreiro Parabéns Parabéns Pela conquista Dos três pontos Um bom jogo de futsal Onde o David De facto Esteve intransponível Na presença Das suas redes Bem Antes de mais Dizer que Concordo com a sua análise Foi um excelente Jogo de futsal Eu dividia o jogo Em dois momentos Primeiramente O retacho Entrou mais forte Por jogar em casa Com um excelente Apoio Dos seus adeptos Galvanizados Motivados Enquestaram-nos Um bocadinho Às cordas Sobemos reagir O retacho Foi para o intervalo A vencer No intervalo Conversámos Dissemos que tínhamos Que assumir mais O jogo Libertarmos mais Foi isso que fizemos Na segunda parte Com um excelente Trabalho de equipa Grande motivação Por parte do Vitória E no final Tivemos A sorte do jogo O retacho O retacho Arriscou No 5 para 4 Mas tivemos A felicidade De fazer Dois golos Com a baliza Deserta Como disse E arrancámos Aqui três Importantes pontos Neste campeonato Vitória Que ainda não perdeu Neste campeonato Uma equipa Que veio de facto Da terceira divisão Dois empatos Aqui uma vitória Importante Também para Catapultar Você aqui Para a parte De cima Da tabela Classificativa É verdade Até ao momento Temos dois empatos E uma vitória Vamos tentar Dar continuidade Já no próximo jogo Em casa Contra o Borinhosa Porque o nosso objetivo É ficar nos quatro Primeiros lugares E conseguir Subir Ou tentar Pelo menos Subir A liga Placar Ok É esse o nosso objetivo Ganhar Cada jogo E depois no fim Logo faremos as contas Obrigado então David E novamente Parabéns pela vitória Três pontos ficaram então Do lado da equipa Vitória de Setúbal Equipa Sadina Vamos ouvir então As declarações Do treinador adjunto Do Vitória Adil Hoje que será o porta-voz Então por parte Do corpo técnico Da equipa Do Vitória de Setúbal Adil Boa tarde Parabéns também Pela conquista Dos três pontos Aqui no Reduto do Retasco Um Reduto sempre difícil Um jogo incerto Quase até ao final No entanto Aqui também acabou Por sorrir A vitória então Para a sua equipa Sim Antes de mais Boa tarde Foi um grande jogo De futsal Antes vimos também Um jogo Complicadíssimo Sabíamos que Tem uns adeptos Favorosos Que puxam sempre Sempre pela sua equipa Mas nós conseguimos Conseguimos Estar a perder Por 2-0 Consegui dar a volta Um jogo Muito De muita transição Um jogo Muito complicado Tuquinha muito Um jogador muito forte Num 1 contra 1 Que nos deu Bastantes dificuldades No processo Defensivo Mas no final Acabou por sorrir Conseguimos fazer Dois golos O retaxe Também Quando o jogo Está empatado Quero vencer o jogo E ponho o 5 para 4 Para tentar E também Consigo faldas Para tentar Aguentar o jogo E nós conseguimos Aproveitar e fazer Dois golos E o resultado final Ser a favor A favor do vitória Vitória que Ainda não perdeu Neste início De campeonato Sim Temos dois empates E uma vitória Agora fora Estamos no bom caminho Acho que temos que ir Passo a passo Uma equipa muito Muito jovem Muito irreverente Também E estamos a fazer O nosso caminho Com calma Com tranquilidade E passo a passo Vamos tentar Os nossos objetivos Obrigado Adil E felicidades então Para a caminhada Da equipa do Vitória Do Setúbal Faço aqui um compasso Espera à espera Dos representantes Da equipa do Retacho Para algumas demorações Será também O técnico adjunto Pedro Ribeiro Hoje o porta-voz Da equipa do Retacho Equipa que Efetivamente Acabou por não conseguir Conquistar pontos Na tarde de hoje Boa tarde Pedro Certamente O desfecho final Acabou por não ser o melhor Naquela reta final A equipa do Retacho Arriscou tudo Teve ali uma grande ocasião No entanto Depois Com a baliza deserta E com alguma sorte Também A equipa do Vitória Acabou por levar os três pontos Efetivamente Não foi o resultado Que nós desejaríamos Porque Sem dúvida Que nós queríamos a vitória E fizemos-lo por isso Nada a apontar aos jogadores Nada pela entrega E pela atitude E na parte final Com o resultado empatado A gente foi à procura Da vitória A equipa técnica A única responsabilidade É da equipa técnica Antes de sofremos O terceiro e quarto gol Tivemos duas oportunidades De finalização Não conseguimos Em dois erros nossos A equipa adversária Aproveitou E marcou o terceiro e quarto gol Como disse mais uma vez Salentar mais uma vez Nós desejaríamos Tivemos dois jogos Na deslocação de deslocação Na deslocação Nós queremos esta manutenção o jogo da 6ª Jornada do Campeonato de Portugal entre a equipa do Benfica e Questa Branco e a equipa açoriana do Grupo Desportivo das Fontinhas. Portanto, um bom sábado esportivo para todos e amanhã estaremos de volta. Até já. Eu sou o Paulo. Eu sou o Vítor. Bem-vindos a Doutor Juros. Tratamos seguros de todos os ramos há duas décadas. Além dos seguros obrigatórios, também disponibilizamos o seguro de saúde. E não te esqueças também de fazer-nos conta de propensa. Se tiveres alguma necessidade, vem-te a connosco. Cabo os esperemos. Em direto é na AdWant Sports. Contacte-nos em www.adwantsports.com 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 Tchau.